José Antônio? Obrigado. A Lucy está transtornada como nunca imaginei. Tinha um olhar quase de uma louca. Acho que descuidei demais dela. É por aqui? Não, patroa. Muito mais longe. Mais longe ainda. Não, patroa. O que está fazendo aqui tão cedo? Onde está a senhora Lúcia? Sua esposa? Bom, eu acho que ela saiu. Para onde? Para a casa da Simone? Talvez. E a senhorita Esther? Ela está no quarto dela. Nós ainda não chegamos. Já estamos perto, patroa. Mas é que não se vê nada. Deve estar por aqui. Eu já vi eles juntinhos. Você viu? Mas viu onde, Eusebio? Onde? Aqui por perto, patroa. Vamos procurar os dois. Tá. Eu segurei para que não caia, patroa. Não se preocupe. Tá bem. Vox. Eles devem estar por aqui. Você a viu antes de sair? Sim, senhor. Como é que ela estava? Não estava perturbada ou muito nervosa? Na verdade estava, patrão. E o senhor deve saber muito bem a causa. Eu sei, Ofélia. A pobre da Lúcia está sofrendo por minha culpa. Mais do que o senhor imagina. Mas isso se acabou. A partir de hoje eu voltarei a ser o mesmo de antes. E não tento me justificar. Eu sofri uma desilusão terrível com a minha esposa. Ah, Miguel. Nossa, você é tão cedo em casa. Traz um café para a gente, Ofélia. Sim, senhora. Não deveria confiar os seus problemas à empregada. Não. A Ofélia me olhou de um jeito estranho. E eu queria explicar o que aconteceu com a sua prima. Além do mais, eu acho que a Lúcia a mantém informada de tudo. Sempre foi assim. É possível. Talvez a Ofélia saiba das cartas anônimas. E isso é realmente verdade, Esther? É claro que é verdade. Estiveram em minhas mãos. Eu li. Por isso que eu acho que o ciúme da minha prima tem fundamento. Não, não tem, Esther. Desde que eu me casei com a sua prima, sempre tenho sido fiel. Jamais fui safado. E se pensar bem, eu não creio que a minha pessoa nos últimos tempos pudesse agradar a alguma mulher. Não sei como a Lúcia pôde acreditar numa infidelidade. Mas é sempre isso que uma esposa pensa quando o marido se afasta de casa. Mas a Lúcia me conhece de sobra. Onde é que ela foi? Você sabe? Ela não deve andar sozinha no estado de nervos que se encontra. Tem que cuidar da gravidez. Acho que é melhor eu dizer a verdade. Que verdade? Quem foi? Ela saiu pra te procurar com a ideia de te surpreender. Me surpreender em quê? Com uma mulher. E foi sozinha? Não. Ah, menos mal. Com quem ela foi? Eusébio. Ela foi com aquele miserável? Ele é um verdadeiro canalha. É, ela foi com ele e a cavalo. Agora sim, o Eusébio não se salva de ser expulso da fazenda. E a Lúcia não devia aceitar a companhia dele. Ela vai me escutar também. Por que você não o impediu? Pois é, eu disse que não fosse, mas você já viu como ela está louca de ciúme. Ai, meu Deus, meu Deus. Eu sou culpado de tudo isso acontecer. Aonde vai? Estou preocupado com o que possa acontecer com a Lúcia. Aonde é que ela foi? Bom, eu acho que ela foi lá pro lado, pro lado do rio. Tão longe assim? Mas foram a cavalo. Já disse a ela que não deve montar enquanto estiver grávida. Eu sei, também disse isso, mas parece que ela não se importa com nada, nem com a vida. Deus queira que não aconteça nada de mal. Se ela voltar antes de mim, diga que eu vim cedo e eu saí pra procurá-la. Tá, eu vou dizer. Eu espero que a encontre logo. Tomara. E o seu Miguel? Você vê que saí. Fui procurar a esposa, né? Que isso? O que foi? Tá louco? Me solta! Me solta, Eusébio! Ah, senhora é linda, senhora. Me solta, Eusébio! Essa senhora me agrada muito. A senhora me agrada muito, senhora. Ai, para, Eusébio! Você tá bêbado! Sim, bêbado de amor e de paixão pela senhora, patroa! Me solta, Eusébio! Socorro! 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 Me solta! Ai, socorro! 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 Ai, meu Deus! Acha que eu sou tonto? E que seu Miguel estaria por aqui? Miguel! Miguel! Ai, Miguel! Miguel! Vai ser minha, senhora! Minha! Ai, meu Deus! Me solta, me solta, seu bastardo! Me solta, infeliz! Não! 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 Não, Eusébio! Por favor! Socorro! Por favor! Socorro! Me solta! Cala a boca, mulher do inferno! Vamos lá! Lúcia, 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 meu amor Miguel, Miguel Graças a Deus Não voltaram? Não, Dona Esther E vai acontecer o pior Eu precinto, o patrão vai matar o Eusébio Por que está dizendo isso? Mesmo com ciúmes e me sentindo humilhada A verdade é que o Eusébio está apaixonado pela Dona Lúcia Tenho certeza que levou ela para o Rio com más intenções Era uma armadilha, Miguel Era uma armadilha Se tivesse tido confiança Não estaríamos passando por isso Mas o Eusébio me garantiu que você me enganava Mas por que você mudou tanto comigo? Por que? Pelo que você fez com a Maricruz Jamais imaginei ver tanta maldade Você é a mãe dos meus filhos Olha só onde é que a gente veio parar Olha! Duas mortes sobre a nossa consciência O avô da Maricruz e agora o Eusébio E talvez outras duas mais Se essa garota morreu com o filho O que fizemos de nossas vidas, Lúcia? O quê? E eu sou o maior culpado de tudo isso Não, 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 Miguel Foge! Foge! Eu vou assumir a responsabilidade! Eu vou assumir a responsabilidade! Obrigado.